de fevereiro de 2024 serão recebidas as inscrições para o novo concurso público da Fundação Instituto de Educação de Barueri, FIEB, no estado de São Paulo, que tem como objetivo a contratação de 43 profissionais com formação de nível superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva e avaliação prática de desempenho didático, que serão aplicadas a partir do dia 7 de abril de 2024.